Debolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Ponjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Dessepar a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão Debolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Dessepar a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão Recolher a garapa da cama Recolher cada bagulho do trigo Recolher cada bagulho do trigo Recolher cada bagulho do trigo Recolher o trigo o milagre do pão Recolher cada bagulho do trigo 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 Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecular o chão Eu já tenho no Youtube quase 300 filmes Desses curtinhos que eu faço Nós estamos aqui no sítio Brotando a Emancipação De saída, né Rosa? Do capitalismo Para conquistar uma sociedade pós-capitalista Rosa da Fonseca O caú para levar para fazer a horta Estão tirando as folhas Aí tirando as folhas Separa as folhas As folhas botam para lá, né? Mas deve ser muito bom, né? Não é, Rosa? Esse contato com a natureza? Ah, maravilhoso Principalmente sabendo que a gente está aqui No esforço de construir realmente Uma referência de uma nova relação com a natureza Muito bem, parabéns Tenho grande admiração pelo trabalho de vocês Vamos gostar dela, né, Rosa? É Vamos o quê? Vamos gostar também Ah, sim, está certo Ali é o seu Zé, né? Ih, tem uma poção de gente aqui Vamos fazendo aqui o multidão Rapaz, está vendo aí? Está vendo? Olha aí a doutora Ana Margarida também aí no conciscador Separando a folhagem do paú Para a gente levar para a nossa horta Maravilha! 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 Maravilha!